Em coletiva à imprensa, representantes do Departamento de Trânsito do Paraná e órgãos de segurança do Estado alertaram a população paranaense. Golpistas estão falsificando sites na internet com cópia de layout oficial do Estado para induzir pessoas a pagar boletos falsos do IPVA ou do licenciamento, além de agendamento de exame em clínicas para a renovação da CNH. Outra modalidade de golpe é a criação de sites de leilões em nome do Detran Paraná. A autarquia alerta que não realiza leilões online e não possui nenhum canal para a realização dos mesmos. Os leilões são feitos por meio de leiloeiro público devidamente credenciado e que está sempre identificado nos editais dos leilões divulgados no portal oficial do Detran. Nós temos recebido algumas reclamações através de ouvidoria, que chega o Detran, os usuários que nos procuram e nós também temos metodologia de ação através da nossa tecnologia, da nossa área de tecnologia que acompanha todos os comportamentos de visitação aos nossos sites. Chegando a essa informação, fomos detalhar com mais cuidado, conversamos também com a Receita Estadual que estava tendo a mesma dificuldade, lá especialmente a questão do IPVA, aqui a questão de veículos leiloados ou agendamento de serviços e chegamos a uma constatação de que o procedimento das organizações estava sendo o mesmo. Ou seja, as pessoas iam em sites de buscas, pediam um determinado serviço, seja da Receita, seja do Detran e eram direcionados para um site fraudulento. Uma informação simples, para não cair em golpes, é buscar apenas portais oficiais. Esses golpistas estão inclusive pagando a Google e outras empresas para poder, o link deles, o site deles está lá em cima e a pessoa cair no golpe mais fácil, que a pessoa acaba clicando no primeiro link que aparece e não percebe que pequenininho lá em cima tem escrito patrocinado e não percebe também o final do endereço. Como eu havia dito, é preciso atentar para o final do endereço e o endereço completo. Muitas vezes uma letra que é modificada é aí que o golpista pega. E também são sites oficiais todos aqueles que têm o GOV e não ORG. As pessoas confundem muito ORG, que é de organização, com GOV, que é de site governamental e oficial. Procurar sempre canais digitais e os telefones oficiais em caso de dúvida ou suspeita. Primeiro, os sites são seguros, os oficiais são seguros, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Então, se nós vamos usar o site de uma organização pública, seja o Detran, seja da Fazenda ou outra qualquer, melhor se nós fizermos a digitação do endereço desses órgãos. No caso do Detran, é detran.pr.gov.br. Chegando com essa digitação, nós vamos chegar aos serviços com segurança. Uma segunda alternativa é utilizar os nossos aplicativos. Uma vez que o contribuinte baixa esse aplicativo, ele passa a ter acesso a outros serviços também, que poderiam no futuro também ser algum tipo de golpe. Então, nós fortemente recomendamos que os contribuintes baixem os aplicativos, porque com eles a segurança é muito maior. Desconfie de ofertas. Desconto em taxas, acessos imediatos, às vezes no agendamento facilitado por uma via e um pagamento de taxa. O Departamento de Trânsito não cobra taxa para agendar serviço. Nós cobramos hoje serviços e eles são tabelados, então não consegue ter acesso com desconto. Normalmente são feitas as ofertas, induzindo as pessoas, o nosso contribuinte. E o PIX? A segurança não é obtida por meio do pagamento com o PIX. Tanto é assim que os golpistas se utilizam do PIX para poder aplicar o golpe. Na verdade, a segurança se dá somente quando o contribuinte tem a certeza de que está gerando a guia por meio de um canal oficial. A Polícia Civil atua mediante a denúncia e é preciso apresentar todas as provas. Sendo registrado o boletim de ocorrência lá, a gente dá início à investigação policial e já começa a averiguar se há ou não alguma organização criminosa por trás disso. O que a gente certamente acredita que tenha. Não é algo que esteja sendo feito por uma pessoa só. Estamos sendo municiados de diversas informações, tanto do DETRAN quanto da Receita Federal e Estadual. A partir dessas informações, a Polícia Civil também realizará algumas diligências no sentido de produzir provas e na sequência a gente possa identificar essa associação criminosa que está praticando diversos golpes pela internet.